Começando a nossa trancinha junina, uma repartição normal de Maria Chiquinha E agora nós vamos trabalhar cada mechinha dessa Sempre penteando e desembarassando o cabelo pra trança ficar mais bonita Vamos pegar a Maria Chiquinha todinha sem repartir nada E passar um elástico formando um gominho de uns três dedos mais ou menos Com o cabo do pente você abre esse gominho no meio E vai passar, vai rodar em torno dele mesmo O rapinho aqui, ó, em torno dele mesmo Por dentro da abertura Agora você vai puxando, beliscando Pedaço por pedaço desse gominho torcido Até ficar bem aberto, assim, bem aflorado Ó, vou puxando pedacinho por pedacinho De todo o gominho, até lá de dentro, ó, vou puxando A parte de baixo Vamos pentear Mais uma vez vamos prender Abrindo o meio E vamos passar A mecha Por dentro Do buraquinho que a gente fez Lembrando assim, ó Se eu passo o buraquinho de trás pra frente Ele fica assim Se eu passo daqui pra lá Ele já fica diferente E você pode alternar Um pra frente, outro pra trás Fazer tudo pra frente, tudo pra trás Gente Vai daí Da sua imaginação Do que você quiser fazer, ó Beliscando as mechas Mais uma vez Eu tô penteando o que sobrou E vou fazer um gominho Aqui embaixo Abrir o buraquinho no meio E vou passar A ponta da mecha Por dentro do buraquinho E começa a beliscar Ó Até lá no meio Vou abrindo, ó Não é só as que Estão mais aparentes, não Você pode voltar Lá no de cima Que vai, às vezes, vai puxando De baixo pra cima E o Aqui a primeira Aqui em cima Ela Ela fica Murchinha Um lado tá pronto Agora vamos fazer a mesma coisa Na outra chiquinha Enquanto eu vou fazendo Estes beliscos Eu vou pedir pra vocês Dar um like Aqui embaixo Aqui E compartilharem os vídeos Se você tá chegando agora No canal Seja super bem-vindo E configure Pra receber Todo sábado Um vídeo novo Não perca Que todo sábado Tem novidade Aqui no canal Se você quer participar Da hora do beijo Deixe aqui nos comentários O seu nome A sua cidade Que eu vou colocar Lá na listinha Pessoal A lista tá grande Não vai ser No próximo vídeo Que vai aparecer O seu beijo Mas Fique de olho Aí todo sábado Que Seu beijo aparece Seu nome vai aparecer sim Só que Você tem que acompanhar Tá Não adianta Você Não assistir E depois Vim me cobrar Porque eu não sei Onde que tá É tanto beijo Que eu mando Que eu não sei Em qual o vídeo Que Que está Olha lá Voltando lá em cima Pra ajeitar aquela Porque a de baixo Puxou a de cima Enquanto eu faço Essa última Vamos mandar beijo O primeiro beijo De hoje Super especial Vai pra Flor Santos De Fortaleza No Ceará Flor Flor Que acompanha Tá sempre aqui Mandando os comentários Gratidão e luz Muito obrigada Flor Pela sua companhia Um beijo Bem grande Pra ti O outro beijo É pra Ana Maria Canário Ela é de Cabrobó Em Pernambuco Ana Maria E é outro beijão pra você Muito obrigada pela participação E pra Sarah Jane Santana Ela é de Maurilândia Em Goiás Muito obrigada Meninas Pra todas vocês Um super beijão Obrigada pela participação Pelos comentários Por deixar aqui O seu nome A sua cidade E Ela ficou Torta Gente Olha Ficou quatro gominhos De um lado E três do outro Mas vocês Vocês entenderam Como é que faz Não cometam esse erro Façam os mesmos gominhos De um lado E do outro Né Que aqui eu fiz Um gominho maior Tá vendo Esse do meio Ficou maior Gente Quem preferir Pode pegar esses gominhos Enrolar E fazer Dois coquinhos Olha Que também fica Muito fofo Muito lindinho Enrola aqui Em Em torno do centro Do rabinho E vai prendendo Com grampinhos Pronto Pronto gente Aqui mais uma opção Prender aqueles torcidos Que também dá pra fazer Festa junina Festa junina Olha que bonitinha Muito obrigada Por assistir Pessoal Um super beijo Pra vocês E até a próxima E até a próxima Tchau